Vocês que me acompanham aqui no canal sabem que a minha vida é uma loucura É só história bizarra rolando da forma mais imprevencível possível Mas dessa vez, senhores, vocês vão se surpreender com o que aconteceu Eu fui convidada para um reality show, sério, sem zoeira Foi no mês passado, quando eu recebi uma mensagem dizendo que estavam procurando por influência para participar de um reality E eu achei um pouco suspeito no começo, afinal hoje em dia tudo é golpe Mas resolvi responder porque eu sou burra e me pediram um vídeo de introdução E o vídeo ficou assim Oi, eu sou a Anima Lima e eu faço desenho Nem vou aceitar isso mesmo Quem vai querer alguém como eu num reality show Aprovada! What? Não é possível se a galera quer roubar meus órgãos Então eu fiz as minhas malas e fui até um tal local e... Ao invés de eu encontrar uma banheira de gelo Eu achei uma mansão gigantesca, luxuosíssima, cheia de frescura de rio Que definitivamente não fazem parte do meu diadinha Tipo essa porta gigantesca, super pesada, que não faz sentido nenhum Mas vocês acharam a porta gigante? Se liga nessa cortina que é maior do que a minha casa Sério, olha a comparação do meu tamanho e a cortina Mas não é só isso Tem piscina, quartos legais, sala legal, escada legal, macaco legal Tudo aqui é tão legal! Quem diria que a animadora mais folheira do YouTube ia estar num lugar gigante desse? Mas é claro que tem outras pessoas morando comigo São 20 jovens nessa mansão e eu divido meu quarto com outras 3 pessoas E como em qualquer reality show tem vários desafios que eu preciso cumprir Tipo esse tá torta na cara, na qual eu ganhei Existe um prêmio no final e eu pretendo ganhar esse prêmio Mesmo sendo a mais lerda da mansão Eu sinto que o meu poder de estratégia com altos conhecimentos estrategísticos me ajudem a ganhar E aconteceram coisas incríveis Tipo este macaco que apareceu aqui e roubou a nossa comida que tava em cima da mesa E essa festa que fizeram com o tema de memes E só eu fui fantasiada de meme E assim estão sendo os meus dias na mansão E a série vai te chamar o Why Showdown Eu sou do time Arbus, o time vermelho E vou trazer os detalhes e vídeos exclusivos aqui no meu canal E no meu outro canal Desanima Lima Então vai deixando aquele likezinho maroto pra ajudar o canal E um comentário pro YouTube saber que você curte a animadora masculinera do site Bye Bye